Opa, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre controle de acesso e eu queria começar contando uma história. Tem um amigo que ele trabalhava com investigação de crimes digitais agora ele tem uma startup, uma empresa de e-commerce bem legal, poxa pena que eu não falei com ele, podia citar o nome aqui não sei se segue conveniente e tal, mas eu me lembro que uma vez ele estava fazendo um curso com a gente num arquivo escritório da Vise e aí o curso terminou e ele estava sozinho lá, só ele e eu e mais uma ou duas pessoas da Vise à noite e ele falou, deixa eu te mostrar um negócio, a gente usava na época um provedor, não vou dizer que provedor que era mas era um que o cabo era coaxial e aí ele hackeou na hora lá, mas assim, na hora mesmo, em dois minutos ele fez isso tudo ele hackeou o nosso modem do provedor e ele começou a fazer sniffing dos dados que estavam trafegando por todo mundo que estava conectado por aquele provedor no nosso bairro ou seja, o que os meus vizinhos e o que as pessoas do bairro inteiro estavam vendo na internet tudo que estava trafegando e que não era HTTPS, HTTPS ele via que determinado IP conectou em determinado servidor mas os dados estavam criptografados, é claro, mas tudo que não era HTTPS ele estava vendo ali e aquilo me deixou assim, realmente assombrado, assombrado mesmo ele sabe quem é, se ele estiver vendo esse vídeo, aí eu vou mandar um abraço aqui e tal depois diz aí no comentário se eu posso falar seu nome, contar, dizer quem foi que fez a história aí, beleza? Bom, aquilo me deixou muito assombrado porque me pareceu um ataque super simples ele falou, ah, esses modems aqui tudo tem senha padrão, isso é muito fácil de fazer e tal e o modem é seu, está na sua casa na verdade, quer ser o próprio modem para poder acessar os dos outros ou seja, mesmo que você ponha uma senha no seu modem, torne o seu modem seguro não tem nada que você possa fazer porque você está conectado ali e os seus vizinhos todos, cada um tem o seu próprio modem e aquele cabo, o seu dado está trafegando por ali e tal, sabe? Então a gente sempre pensa no ataque do man in the middle, o ataque do cara que hackeia um roteador e tal como um ataque super sofisticado, sabe? Um cara que conseguiu hackear um roteador da sua companhia telefônica, sabe? Mas não, não, às vezes é um ataque super simples aquele caso ali ele me mostrou e não parecia ser nada muito complicado não realmente assim, assustador, sabe? Desde então eu, na verdade eu já tomava essa precaução antes e tal mas eu fiquei apavorado de ter, por exemplo, que digitar uma senha num site que não tem HTTPS Ah, não faço, não faço sei lá quem está vendo essa senha, ok? É mais ou menos como você enviar para alguém pelo correio uma carta com envelope transparente Ah, não, minha senha está lá, mas está na carta, mas está dentro do envelope transparente Não dá, simplesmente não dá Sabendo disso, teve uma galera aí, vou te dizer quem foi aqui Espera aí, vamos abrir aqui o navegador Let's Encrypt barra Sponsors Olha só aqui, Mozilla, Akamai, Cisco Electronic Frontier Foundation, consegui OVH não sei quem é, quem que é esse pessoal aqui? E o pessoal do Chrome, do Google OVH é um rostinho, ok, tudo bem Esse pessoal aqui se reuniu aí e tal eles doaram dinheiro e tem mais uma galera aqui outros aqui, tem até o Facebook, Shopify é que esse aqui é o pessoal que está realmente mais envolvido doar um bocado de dinheiro para montar uma autoridade certificadora pública e gratuita Então, eles, quem rosteia isso é a Electronic Frontier Foundation e eles estão oferecendo certificado SSL seguro para todo mundo de graça, de maneira bem automática Eles devem ter parado e pensado Puxa, se é tão inseguro assim o cidadão digitar os dados dele num formulário que não está sob HTTPS Por que que tem, por exemplo, gente fazendo e-commerce que não é HTTPS? E aí foram estudar e claro, lá na ponta o cara do e-commerce muitas vezes é um artesão que está tentando vender as próprias peças e aí você vai ver quanto custa para ter um certificado HTTPS qual que era a burocracia envolvida você vê que isso tornava as coisas bastante inviáveis para ele Então, eles inventaram um jeito que qualquer programador pode oferecer para os seus clientes sem custo nenhum o seu site seguro, protegido com HTTPS e tudo mais Então, eu vou mostrar agora como fazer isso como tornar o site seguro Eu criei um domínio aqui chamado para-video para-video.vise.com.br Tem um Endinix rodando lá Vou fazer com Endinix porque eu gosto de Endinix É um servidorzinho espetacular Então, eu vou fazer com ele por isso Mas tem isso aqui, claro, naturalmente para praticamente qualquer servidor web que você for usar Então, eu vou me conectar nesse servidor É para-video.vise.com.br Ok Estou logado, estou lá dentro do servidor E a primeira coisa que eu vou fazer é instalar Então, se você está usando o Pets Encrypt Não, Let's Encrypt Pets Encrypt é engraçado, né? Podia ser o nome de alguma coisa Let's Encrypt Ok Então, se você está usando uma distribuição bastante atual Uma versão atual da sua distribuição Talvez já tenha pacote pronto Se não, você pode vir no site Let's Encrypt Tem uns how-to's aqui Tem como baixar, como instalar e etc Ok Vai no Get Started ali Lê Tem o tutorial de instalação e tudo mais Ok Tá aí Muito bom Estamos instalando Instalou Muito bem Bom Passo seguinte é Eu gerar o certificado aqui no servidor Ok Como é que eu vou fazer isso? Vou chamar o Let's Encrypt Let's Encrypt Encrypt Search Only Apenas certificar Se eu der Enter aqui Ele já vai me dar um Assistente, né? Como eu já fiz isso aqui várias vezes Eu já sei de coros, parâmetros Eu não preciso de assistente Eu vou chamar aqui o Webhook Que é Como é que o Let's Encrypt Vai saber que você é realmente O dono do servidor Que você está querendo assinar Ok Então O que ele faz? Ele coloca um arquivo lá no seu diretório Um arquivo secreto Que o servidor do Let's Encrypt Tenta na hora Configure o arquivo Tá lá? Tá Então ele é o dono Mais ou menos como você coloca um arquivo Quando você quer ter acesso Ao site No Google Webmaster Tools Do Search Console, né? Ou qualquer outro tipo de validação Parecida com essa, ok? Então vamos lá Onde é que está o meu root aqui? VAR www.html Aqui que está o root, ok? Então eu estou usando o plugin Webroot A minha pasta web é VAR www.html E o domínio que eu quero validar É para vídeo www.vise.com.br Muito bem Ah, um e-mail Para se você tiver que receber avisos urgentes Muito bom Aí ele está lá Fazendo o trabalho dele Tomara que funcione de primeira Porque às vezes, sei lá Vai falhar A pessoa vai falhar bem na hora Que eu estou gravando o vídeo aqui Pois é, né? Será que está vendo Esse subdomínio aqui está no ar Olha aí Parece que a gente deu sorte Bem na hora da gravação Muito bom Eu vou insistir aqui Vou pausar o vídeo Para você não perder tempo Assistindo a conexão acontecer E tudo mais E assim eu vou pedir para o pessoal Depois juntar Assim que voltar Eu te digo quanto tempo levou O que aconteceu Até já Ok, muito bem Voltou Olha aí Na verdade eu só fiquei esperando Aqui nessa tela Levou uns dois minutinhos aqui Isso não é comum É instantâneo Geralmente Azar Bem na hora de gravar o vídeo Deu algum problema Aqui ele está me dizendo Olha os termos de uso Estão aí e tal Você quer aceitar os termos de uso Agree Ok Vamos aceitar os termos de uso E está lá Ele gerou o certificado Ok Vou dar de novo aqui É, está lento mesmo Não sei por que Mas vou pegar aqui O caminho do certificado Assim Na verdade vamos aqui Dar uma olhada Então ali Ele gerou um live Para o vídeo E lá dentro Eu tenho as chaves Ok Agora Vamos ver Nginx Let's Encrypt Aqui tem o código Zinho pronto Para a gente colar Vou aí Que está aqui Meus sites enable Vou tirar esse monte De comentário Que não serve Para absolutamente nada Opa A linha server Precisa Desse jeito Assim Muito bem Vou copiar isso aqui Colar aqui embaixo E vou trocar de 80 Para 443 Default server SSL Desse jeito Para ele servir Como SSL E aqui deve ter O exemplozinho Venho da linha Para incluir O certificado E as chaves Criptográficas Uau Quanta coisa Quanta coisa aqui Muito bom Isso aqui seta os protocolos E alguém já fez Porque a lista de protocolos É enorme E alguém já fez Para a gente O trabalho De estudar Quais são realmente Seguros Quais funcionam Em todos os navegadores Quais estão deprecated Então Simplesmente copio Daqui Pronto Que é mais fácil Aqui está Como é que Insere as chaves Paravilho.vise.com.br Paravilho.vise.com.br E agora um truque Interessante Para quem trabalha Com o Nginx Você pode rodar Um Nginx Menos T Para testar As configurações Antes de reiniciar O Nginx Quando você está fazendo Isso em um site Em produção É bastante importante Às vezes você Errou um ponto e vírgula Alguma coisa Você reinicia o Nginx Enquanto você descobre Qual foi o ponto e vírgula Onde está o erro O site está fora do ar Então testa A configuração primeiro Vê que está errado Conserta o erro Depois reinicia Olha aí Se eu entrar aqui agora Eu posso acessar Via HTTP Ou Via HTTPS Beleza? E está lá Seguro Ok? Certificado válido Confiável Conexão criptografada E fiz aqui No tempo De gravação Do vídeo Um processo Que antigamente Levava Dependendo De onde você fosse Comprar o certificado Dois dias Uma semana Ok? Um requinte Aqui que a gente Pode fazer Aliás tem dois requintes Que a gente pode fazer Aqui Um é o seguinte Se o cidadão Acessar Usando HTTP A gente vai Redirecioná-lo Deve inclusive Ter isso aqui Em algum lugar Quer ver? Aqui Olha só É isso aqui Eu vou trocar o server name Aqui E isso vai fazer Com que A variável Esteja ali No lugar certo Muito bom Muito bom Então olha só Se o cidadão Acessar aqui Usando HTTP Eu vou Redirecioná-lo Para HTTPS Beleza? Restart In Linux E vamos tentar Acessar usando HTTP E Muito bem Redirecionou Para HTTPS Tem um headerzinho Que eu posso colocar Que avisa O navegador E o Google Que isso Vai Tem que acontecer Sempre Que é esse header Aqui Olha só Strict Transport Security Esse cara Aqui Eu vou pôr Sem o include Subdomains Porque eu já estou Usando um subdomínio Da Vise Mesmo E não tenho Que lhe dar Nenhuma No include Subdomains Aqui Então vou fazer Assim Muito bom Ao fazer isso Aqui Eu estou dizendo Para o navegador Que se alguém Vier Digitar Para Video Vise Com BR É para ele Já ir Direto Para o HTTPS Então se Estiver No cache Ele já Nem vai Tentar O HTTP E é Uma requisição A menos Uma Última Coisa Que eu queria Fazer Aqui É ligar O HTTP Barra 2 Nginx HTTP 2 Google ajuda Para caramba Nessas horas E você Vai ver Como é Difícil Ligar HTTP 2 No Nginx HTTP 2 É isso HTTP 2 Olha só Coloco Ali HTTP 2 Coloco Aqui Também Opa Olha aí Não testei Está vendo O site Está fora do ar Ainda bem Que não tem Ninguém Olhando Para Esse Foi na Ag Header Foi aqui Ah Claro Cabeça De bag Aqui Colocou Ponto e Vírgula Dentro Da String Agora Está ok Restart Nginx E aí Se eu acessar Aqui Agora Vamos abrir Ah Eu tenho A extensão Olha que legal Aqui A extensão Está vendo E ela mostra Olha lá HTTP 2 Enabled True Ok Então Aliás Ela mostra Aqui Não é Speed Mas é HTTP 2 A bolinha azul Vamos recarregar Aqui Protocolo H2 Olha lá Ok Carregou Como HTTP 2 HTTP 2 É um negócio Fantástico Uma ideia Genial É Eu vou fazer um vídeo Só sobre isso Tá Falando de HTTP 2 Vocês viram Poxa Uma palavra Para ligar ali Mas isso faz Muita coisa É muito legal Não é só isso Não é só ligar Tem coisas mais Que você pode fazer Aqui Que vão melhorar Para caramba A performance A gente vai Vai falar disso Depois da série De segurança Tem uma série De vídeos Que a gente vai fazer Sobre infraestrutura E vou falar Sobre HTTP 2 Mas está aí Agora Não tem nem como Acessar Com HTTP Aqui É HTTP 2 Direto E o próprio Navegador Já sabe disso Inclusive Está seguro Agora O pessoal Que está usando O mesmo provedor No mesmo bairro Não vai ver A senha Que seu usuário Digitar No campo de senha Aqui Beleza Facinho Claro Estou fazendo Um hosting Aqui Que é self-hosting Estou usando Um servidor Na nuvem Aqui Um VPS Se você não tiver Num VPS Você está Num servidor Por aí Você está Num compartilhado Que você comprou E tal Não use um servidor Que não tem suporte A Let's Encrypt Hoje Ok A gente usa Compartilhado Também Esse que você Compre uma conta E põe seus sites Ali e tal Mas os que a gente usa Todos Dão suporte A Let's Encrypt Ou seja Posso ter certificado HTTPS De graça E aí é ainda mais fácil Não precisa de setup De nada É um clique Num botão No painel Ok Então se você está Usando um compartilhado E não um VPS Exija do compartilhado Ou muda de hosting Vai fazer toda a diferença Torna tudo mais seguro E com o HTTP2 Torna tudo mais rápido Também Beleza É isso aí Se você gostou do vídeo Você sabe Joinha sim E compartilha Compartilha o vídeo Ajuda mais gente A conhecer Essas coisas Que a gente está ensinando aqui Beleza Valeu Opa Tudo bem Estou de volta Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí